Música Aqui do meu lado uma das belas musas da Tui Ti, Mila Ribeiro. Mila, no dia do ensaio você estava belíssima de Carmem Miranda. E hoje, como que a gente vai te ver? Então, hoje eu estou vestida de música, de notas musicais, representando a música do Samba. Então assim, gente, eu estou muito feliz, eu estou muito emocionada, porque eu sou apaixonada pela minha escola. Eu vejo a garra que ela tem e eu tenho certeza que esse ano ela vai continuar no grupo especial, para acabar com esse negócio que escola que sobe e desce. Ela está muito bonita e está vindo com muita dedicação e muita garra. E como foi a preparação do seu dia hoje? Alimentação, descansou bastante, dormiu quantas horas? Então, eu descansei bastante. Alimentação, vou te falar a verdade. Eu comi uma rabada, gente, postei até no meu Instagram. Comi uma rabada com a Grêmio, porque eu estou cheia de comer frango e batata doce. Hoje eu comi uma rabada para ficar bem forte. Para matar a vontade e te deixar feliz. Muita fome, muita fome, o ano inteiro, muita fome. Comi uma rabada. E, Mila, a sua roupa tem bastante pedraria, né? Sandália também, tem costeiro, cabeça, como é que vem? Então, está faltando o costeiro e a cabeça que está com o meu estilista que está ali esperando, porque eu não botei para poder fazer uma surpresa. Mas vai vir com o costeiro maravilhoso e uma cabeça lindíssima, vou estar linda. Vou representar a minha paraíso do Iti, belíssima, do jeito que ela tem que ser. Muito obrigada, um excelente desfile para você. Obrigada, minha linda, obrigada a vocês. Beijo, gente. Paraíso do Iti. Samba é paixão no Carnaval 2017. Tudo bem.